Bom, gente, hoje nós vamos começar a segunda parte, a segunda rodada de quatro aulas da disciplina. E essas próximas aulas estão imbricadas, estamos um pouco entrelaçadas hoje, na semana que vem, na outra. E agora nós vamos entrar mesmo no terreno da ética, nas suas relações com a educação. E o primeiro slide, praticamente o primeiro ponto para a gente chamar a atenção é justamente a relação entre os elementos do par, conservação, transformação, que foi posto aqui como ponto de partida ao pensar a questão da educação, o objeto da educação. A educação é dutere, condução, quer dizer, receber quem está chegando e inserir num quadro que está dado, que é conservar. Mas a educação também é edutere, que é extração, ouvir quem está chegando, extrair coisas para poder transformar, mudar, porque a vida não é um congelamento geral. Então a educação se dá nesse espaço entre a conservação e a transformação. Hoje a gente vai ver que exatamente esse espaço, transformação e conservação, é o espaço da ética, na sua relação com a moral. Então, de certa forma, a gente volta à conversa inicial para continuar a partir dali. Esse par, conservação e transformação, a associação é direta com o par projetos e valores. Valores no sentido da conservação e projetos. Quem tem um projeto, está buscando fazer alguma coisa, em princípio é uma transformação, é uma criação, é o aparecimento de um novo que vem de um projeto, mas um projeto é sustentado por valores. Você escolhe uma meta porque você acha que vale, é valiosa. Então, projetos sem valores podem ser coisas monstruosas. Então, esse par está aí. Pois bem, é exatamente esse o par ética e moral. Fazendo a ponte aí. A vida em sociedade é regulada por normas. A sociedade funciona assim como um sistema de atribuição, de distribuição de papéis. A gente representa papéis o tempo todo. A representação não é só política, você, em sentido estrito, como vereador, deputado, prefeito, cidadão. A representação é o tempo todo na vida da gente ser uma pessoa, é um feixe de papéis. E a questão crucial da ética é o que banca, assim, uma norma? Por que eu tenho que seguir uma norma? Existe uma norma. E por que eu tenho que obedecer, seguir, me pautar por essa norma? A norma é para regular a ação com os outros. Mas o que torna uma norma legítima? O ponto crucial é que, diante de uma norma, a posição, assim, do cidadão, da pessoa, é cumpre ou muda. Não é cumpre ou não cumpre. É cumpre ou muda. Muda a norma. Norma não é, assim, para dizer, é sempre a mesma ao longo dos séculos e tudo. As normas mudam, tudo bem. Há uma dinâmica para essa mudança. Agora, para transformar, para mudar uma norma, é preciso paciência. Não basta vontade, não basta coragem, eu vou lá e mudo. Faço isso virar uma democracia, nem que seja na cacetada. Não dá, não é? A coragem é uma virtude platônica e tudo, mas a coragem para Platão tem que ser temperada pela temperança. A coragem sem temperança, que é você se conter, você saber avaliar. A coragem não é sair atacando, é saber também quando atacar. Essa temperança é fundamental, senão o corajoso é um herói que morre logo e não consegue o que quer. Então, é preciso temperança na mudança das normas. Ou então, o que surge quando você quer mudar uma norma e não tem paciência, o que surge é o arbítrio, é a arbitrariedade. Não é? Não, eu mudo porque eu acho que é bom e não tenho paciência para ficar convencendo ninguém que é bom, não. Então, é bom e eu faço. Eu tenho poder para fazer, para agir sobre os outros, eu faço. Então, a questão posta, desde o início, é por que manter ou por que mudar uma norma? Mas que a gente vive numa teia, num universo de normas, não é? E que a ética e a moral, e vamos ver a distinção, a ética e a moral tem a ver com essa, conserva ou transforma uma norma. Então, esse é o tema da conversa da gente nessas próximas aulas. O primeiro ponto para chamar bem a atenção é que nem tudo na vida pode, deve ser regulado por normas. Se a gente fica pensando que tem que haver norma para regular tudo, a gente vira robô, a gente vira um automato, vira algo programável, algo ritimizável, não é? E dá para programar, fazer um programinha e sai por aí, vivendo a vida totalmente regulada por normas. Não existe ética quando tudo é programado. A ética, né? Oi, Douglas. A ética pressupõe o comportamento ético, você quer aqui, senhor? Pressupõe o livre-arbítrio. Quer dizer, há um espaço em que eu escolho. A ética pressupõe que eu tenho possibilidade de escolha. Se eu faço uma coisa porque eu sou obrigado, eu não posso ser punido, crucificado. Eu estou seguindo a regra, né? Então, para a gente viver em sociedade como pessoa, com arbítrio livre, com liberdade, então, nem tudo pode ser regulado por norma. Esse é um ponto. E essa é uma discussão, assim, enorme, né? Porque toda hora, quer dizer, quanto menos, parece que quanto menos civilizada é o país, mais você quer norma para tudo. Um indício interessante do grau de civilidade, eu acho que é o número de artigos que há na Constituição do país. Não é? Um país onde a população é educada e não sei o quê, e há uma certa consistência, assim, ética, o número de artigos na Constituição, de coisas que são obrigatórias, é pequeno. Não é? Quanto mais você desconfia do povo, mais tem que encher de artigo a Constituição. A nossa é um exemplo interessante. Nossa Constituição é interessante. Vem de um período de arbítrio, de arbitrariedade, então, a ansiedade para poder liberar coisas era grande, a boa vontade, nenhuma maldade. Mas uma Constituição com 270 artigos é demais da conta, não é? Não dá, não é? Porque as coisas pequenas ficam amarradas, não é? O espaço para agir, o espaço para criar fica limitado. Então, esse mundo de normas aí, quanto mais simples, melhor. Obviamente, isso pressupõe a educação. Como surgem as normas é uma temática para a gente olhar de longe, assim, e examinar, não é? Como é que surgem? Vamos ver, pelo menos aqui, duas perspectivas de como surgem as normas. A dinâmica, assim, do aparecimento de normas, não é? Uma bem técnica, assim, semiótica, que é a do Greymar, ele escreveu um livro, semiótica jurídica, que é exatamente sobre essa dinâmica da criação de normas, não é? E um outro de um professor aqui da universidade, já falecido, Miguel Reale, não é? Uma pessoa com cabedal, assim, imenso, jurídico, não é? E que, em tempos de governo militar e tudo, era estigmatizado como uma pessoa de direita e não sei o quê. Na verdade, ele era de direito, não é? Mas também juntava de direito com de direita. E, depois que ele se vai, que se foi, que já faleceu, aí, debruçado sobre os textos que ele deixou, é que aí que a gente vê a importância, assim, do trabalho independente de qualquer rótulo que se venha a pôr, não é? E o Reale, ele, no mundo, existe algo chamado, no mundo, qualquer livro jurídico, assim, internacional, chamado Teoria Tridimensional do Direito, que é uma coisa da lávra do Miguel Reale. E a Teoria Tridimensional do Direito é um modelo que o Reale pensa dessa dinâmica de como é que surgem as normas, não é? Então, só para começar essa conversa, porque nós vamos querer discutir isso sem muita formalidade, em termos práticos mesmo. Mas só para ter uma orientação inicial, vamos passar em revista esses dois modelos. O do Guimar é esse aqui, o livro se chama Semiótica Jurídica, é um livro da Kultrix, existe, está na bibliografia e se acha por aí. Então, a dinâmica, assim, é a seguinte, ó, uma norma surge sempre no espaço determinado, assim, por dois eixos. Um eixo é proibição, não proibição. Uma norma surge para proibir uma coisa, então proíbe ou não proíbe, essa é a questão, aí eu crio uma norma, né? Essa é uma motivação, a proibição, a proscrição, né? Proscrever algo, isso é proibido de fazer, né? Outra motivação para surgir a norma é a prescrição. Em vez da proscrição, a prescrição, quer dizer, obrigar, prescrever, obrigar a fazer, né? E o espaço é assim, obriga ou não obriga? Então, o diálogo aí, esse o diálogo proíbe, não proíbe, obriga, não obriga, né? Qualquer norma é uma resposta a uma pergunta que vem de um desses dois eixos, né? Agora, isso ocupa todo o espaço? Não, isso não pode ocupar todo o espaço. Tem que haver uma área livre disso, livre dessa prescrição ou proscrição, uma área em que as pessoas têm liberdade de escolha, né? Fazem isso ou não fazem, porque gostam de fazer ou não gostam, né? Toda a estética, por exemplo, ninguém pode ser obrigado a gostar de uma coisa, a achar bonito uma coisa, né? Todo o terreno da espiritualidade, religião tem que ficar fora disso. A primeira providência de uma constituição de um país, assim, moderno é a separação, a separação entre a igreja e o Estado, né? Entre a religião e o Estado. Não é que está proscrevendo nem prescrevendo. Está dizendo, bom, isso é da órbita, assim, do indivíduo, né? Do individual. O Estado não tem que se meter nisso, dizer aquilo em que você deve acreditar, né? O problema da fé é um problema absolutamente do livre-arbítrio, né? Da escolha das pessoas. Então, nem tudo pode ser regulado por norma, mas essas seriam as duas motivações. Agora, esse esquema frequentemente é corrompido e a corrupção desse esquema se dá justamente por meio desse desvio que é prescrever, não porque se acha aquilo necessário, mas porque, obrigando isso, eu impeço que outra coisa aconteça. A questão da droga, por exemplo, do consumo, libera, não libera, está dentro dessa problemática, porque diz, não, mas junto com a droga vem isso, vem aquilo, então se proibir isso, né, evita aquilo, né? Então, prescrever, obrigar, para proibir outras coisas, de qualquer forma, é uma corrupção da ideia, porque você está prescrevendo a coisa pela coisa, a norma deve estar visando aquilo ali, né? E, simetricamente, você proibir uma coisa, não porque aquela coisa seja ruim em si, mas porque proibindo aquela coisa, você obriga as pessoas a caírem nos braços da outra, isso é uma corrupção da dinâmica, não é? É célebre o caso, ocorrido efetivamente, sem nome, sem citar nomes, de uma prefeitura no interior de São Paulo, há uns 10 ou 15 anos, que teria feito um edital para compra de merenda escolar, e no edital estava escrito que o extrato de tomate que ia ser comprado pela prefeitura tinha que ser tal que tivesse ervilha misturada com o tomate, era extrato de tomate e a ervilha dentro misturada. Isso era uma prescrição, que, na verdade, visava apenas a proibir que outras empresas concorressem. E, quando acabou a concorrência, ganhou uma empresa que era a única que produzia o extrato de tomate com a ervilha dentro. Então, quem fez o edital, corrompeu a ideia e prescreveu para proscrever, proibiu para poder obrigar a cair nos braços daquela. Isso é escândalo e tudo, mas é assim que surge. Você muda o foco e, em vez de estar pensando na coisa que está sendo prescrita, está querendo evitar efeitos colaterais ou outras coisas aí, ou vice-versa. O fato é que essa corrupção da dinâmica tem a ver com o que se compreende, por esse espaço, que é o espaço do livre-arbítrio. Aquilo que é deixado para a pessoa decidir. O tamanho do Estado, o tamanho da interferência do Estado, tudo isso é fruto, é obra, espaço para muita discussão. Esse livro do Lipson que eu falei, os grandes temas do pensamento político, as páginas que foram indicadas para a leitura, são exatamente páginas que tratam dessa delimitação. A delimitação, assim, do livro do Lipson, a delimitação de a coisa maior é a sociedade. Agora, a política vem a seguir. Quer dizer, a vida em sociedade, com a palavra, com a consciência, então, deixa de ser uma vida só em sentido zoo, e passa a ser uma vida em sentido bio, grego. Vida, assim, com a palavra, a política. Dentro da política aí é que você vê o Estado. Então, nós precisamos, por exemplo, de políticas de Estado para a educação. Nós não temos política de Estado para a educação no Brasil. É tudo muito solto, fragmentado. Nós estamos discutindo um plano nacional de educação, e o plano é a etapa de operacionalização de um projeto. Sem projeto, não dá para fazer plano. Porque quando você tem uma meta, aí você planeja para poder realizar. Mas se você não sabe para onde vai, que tipo de plano é esse? Aí o plano se reduz a índices, indicadores, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, e não sei o quê, mas tudo muito solto, não há política de Estado. E dentro do Estado é que está o governo. As páginas que estão indicadas aqui são justamente a respeito dessa relação. relação à vida em sociedade, como a coisa maior. Isso índios e tudo sempre tiveram, isso é uma questão de cultura. Dentro dessa vida em sociedade, a vida política, na polis grega, com a palavra, com a argumentação, com a eleição e tudo. A constituição do Estado, e a gente aqui, no máximo, tem políticas de governo. No máximo, muda o governo, muda a política. Eu digo no máximo porque, em geral, nem política de governo a gente tem. A gente tem, sabe o quê? Política de governante. Governante. Muda o ministro da Educação, muda a política. Pô, mas é o mesmo governo. Mas agora é outra política. Então, a instabilidade está aí. Essas páginas são interessantes para essa gradação. Vamos ver esse outro modelo do reale, a teoria tridimensional do direito. Mas aí, antes, só destacar um pouquinho essa diferença ética e moral. Para acertar até a linguagem. Tem um livro do Dewey, chamado Teoria da Vida Moral. E o Dewey é... Porque tem muito autor que não dá muita bola para essa distinção. Ética e moral é a mesma coisa. Então, é muito comum isso daí. E uns que optam por falar muito constantemente de moral, ética aparece pouco. E muitos que falam de ética e moral, aparece pouco. Então, Dewey, por exemplo, ele, no livro Teoria da Vida Moral, ele não fala de ética. É tudo moral, moral, moral. Não é? Mas ele distingue, logo na abertura do livro, isso daí, que está destacado nessa frase. Distingue a moralidade costumeira da moralidade refletiva. Que é a ética. Está certo? É uma opção de linguagem e tudo, nada. É entender o modo como ele usa. Entender como as palavras são usadas é que interessa. Não fixar regras rígidas para a utilização. Ética vem de ética, no grego, que tem a ver com ambiente, com costumes. Moral vem de mor, moris, em latim, que quer dizer também costume, o modo como se vive e tudo. O lugar como se vive, o modo como se vive. Agora, então, na origem as duas palavras são... A origem é semelhante, né? Mas, com o tempo, foi se consolidando um certo tipo de distinção que quem distingue, não há muita controvérsia. A distinção é essa. O que há é pessoas que não dão bola e usam ética e moral como a mesma coisa, né? E preferem ou moral ou ética, né? Ainda que a moral esteja muito mais associada, no senso comum, com a conservação e a ética com a transformação. Você fala muito mais frequentemente de princípios éticos e de normas morais, não é? E a moral, frequentemente, há desvio, assim, para o moralismo. O moralismo aparecendo como uma coisa negativa, né? Os ismos, em geral, têm uma conotação negativa, mas, particularmente, o moralismo, né? E como um excesso nessa conservação. Mas, o Dill usa moral só, mas ele é claro. Ele diz, a primeira, a moralidade costumeira, coloca o padrão, as regras de conduta, os hábitos ancestrais, a tradição, o costume, né? A conservação. A segunda, a moralidade refletiva, apela para a consciência, a razão e algum princípio que inclua o pensamento. O princípio, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, artigo 1º, isso não existe na realidade. Isso é um princípio. E não foi sempre um princípio, né? Na Grécia não era um princípio. 60% da população era escrava. Como os seres humanos nascem livres e iguais? De onde vem isso? Isso é uma construção social ao longo de séculos, né? Um marco importante é a Revolução Inglesa do século XVII. A Revolução Inglesa, onde se tira, cai, acho que o rei na Inglaterra era o Jaime II, né? É com ele que cai a ideia de que o rei está ali porque Deus colocou, veio dos deuses aí, né? Não. Com a Revolução Inglesa diz, nós queremos... Até hoje é monarquia. Mas o rei está ali porque nós colocamos, né? E além do rei, do simbolismo da monarquia, tem a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lourdes, a Câmara tem as Assembleias, tem o Legislativo, né? Como tem até hoje. Então, a Revolução Inglesa já foi um primeiro passo. No século seguinte, no XVIII, a Revolução Americana, a Francesa, né? Aí, essa ideia de que os seres humanos nascem livres e iguais vai se consolidando como um princípio que não existe ainda na realidade. Legenda Adriana Zanotto